Tá tão lindo nessa moto, hein? É forte, né? Não, tô falando da minha aqui, é forte, né? E aí, profissão, você tá tão lindo hoje, o que que foi? Fez amor essa noite? É, no braço nem tem não. Ah, que por que 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 que? Ah, caz. Troquei pneu, botei um pneuzinho zero Atrás A gente está escorregando a cera Bora por aí Vamos lá O pneu está escorregando, tem aquela cera Hoje é o primeiro dia que eu estou andando Está foda Desse jeito eu vou levar um rola da CNP É forte, né? Já pulou até foguete demais, está louco E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.